Nesse exemplo, então, nós vamos ver como que se colocam as reações em um processo, quando esse processo envolve reações. Para isso, vou utilizar esse exemplo aqui do processo HDA, que é a sigla para hidrodealquilação do tolueno, para a produção de benzeno. E esse processo tem duas reações. Eu estou fazendo esse processo justamente por ele ter duas reações, porque seria um caso mais completo. Se o processo tiver somente uma reação, vai ser mais simples, porque vai envolver apenas uma das etapas. As reações são um tolueno mais um hidrogênio, dando um benzeno mais um metano, e dois benzenos, dando um hidrogênio mais um difenil. Ou, utilizando as fórmulas químicas aqui. O que é importante, quando tem reações envolvidas, é a gente saber, então, as reações com os respectivos coeficientes estequiométricos, porque são os coeficientes estequiométricos que a gente vai ter que entrar no pacote de reações do coco. E adota-se a seguinte convenção, que é a mesma convenção utilizada em cinética química, reatores, etc. Os reagentes têm coeficiente estequiométrico negativo, os produtos coeficientes estequiométricos positivos, e os inertes, que são substâncias que podem estar presentes no processo, mas que não participam das reações, possuem coeficiente estequiométrico nulo. Essa convenção é a mesma convenção usada na matemática, então, a gente imagina que aqui, na seta de reação, é a igualdade, então, o que está à esquerda da igualdade, ou do ponto zero no plano cartesiano, é negativo, e o que está à direita é positivo, e assim, então, é a mesma convenção que a gente usa na matemática. Nesse caso aqui, todos os coeficientes estequiométricos são 1, com exceção aqui do benzeno na segunda reação, mas nem sempre, obviamente, isso vai acontecer. Então, vamos criar aqui o processo, e o primeiro passo em toda a simulação é criar o pacote de propriedades termodinâmicas. Nesse caso aqui, já tem até um template aqui do processo HDA, que eu vou aproveitá-lo, e aqui a gente pode perceber, então, que já tem, nesse template, já tem uns componentes que eu vou precisar, então, hidrogênio, metano, benzeno, toluênio e difenil, junto com a definição aqui da metodologia de cálculo das propriedades, que, nesse caso aqui, é tudo usando a equação de estado, tanto para a fase de vapor quanto para a fase líquida, e, no caso, a equação de estado é a de suave Hedlisch-Kong modificada. Então, a gente vai deixar tudo como está aqui no template, e se não houvesse reação química, isso já seria o suficiente. Quando tem reação química, é necessário a gente acrescentar aqui uma segunda etapa, que está aqui, em pacote de reações. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar num processo que vai ter reator, primeiro, a gente tem que acrescentar aqui o pacote de propriedades, assim como a gente já fazia antes, acrescentando aqui o pacote de propriedades termodinâmicas. Então, aqui eu vou pedir para adicionar o pacote de reações. aqui eu vou escolher o corn, tem outras opções aqui para trabalhar com 32 bits, se for mais conveniente para o sistema operacional, mas vamos pegar esse aqui, que é o default. Nesse caso aqui, ele também já tem um template, assim como aqui do pacote de propriedades tinha alguns templates, alguns pacotes pré-definidos, ele também tem o do HDA. Mas eu não vou aproveitar esse aqui, vou mandar criar o novo, só para mostrar o processo de como que é a criação de um pacote novo. Então, eu dei criar o novo, venho aqui, editar, vou dar um nome para ele aqui. Em seguida, a gente vai adicionar, então, os componentes que vão fazer parte das reações. Aqui tem a opção de a gente adicionar novamente os componentes ou pegar do material template. O material template é aquele que foi criado no primeiro passo aqui na definição do pacote de propriedades termodinâmicas. Então, a gente pode adicionar eles aqui novamente, que é a primeira opção, ou pegar de lá, que algumas vezes pode ser mais conveniente. Então, ele já lista aqui todos que estão presentes lá no pacote de propriedades. Eu venho aqui, então, e seleciono aqueles que vão fazer parte das reações. Nesse caso aqui, vão ser todos, porque não tem nenhum inerte. Então, eles já estão aqui. Então, adicionei os componentes, agora eu tenho que informar quais são as reações. Nesse exemplo aqui, então, a gente tem duas reações, a primeira e a segunda. A gente adiciona uma reação de cada vez. Então, primeiro, vamos adicionar a primeira reação, que é um tolueno mais um hidrogênio, dando um benzeno mais um metano. Então, eu vou aqui, criar. Vou dar um nome para ela aqui. Se for reação 1. Quando eu criei aqui a reação, então, ele mostrou os componentes, que são aqueles que já estavam definidos aqui na etapa anterior. E agora, eu tenho que informar, então, os coeficientes estequiométricos. Então, lembrando que na primeira reação é um tolueno mais um hidrogênio, dando um benzeno mais um metano. Então, aqui o coeficiente estequiométrico vai ser negativo, aqui negativo, aqui positivo e aqui positivo. Então, um tolueno, está aqui, tolueno é reagente, menos um, mais um H₂, o H₂ também é reagente, menos um, dando um benzeno, benzeno é produto, está aqui, mais um metano, metano também é produto, que está aqui. Veja que o difenil, embora ele esteja aqui na lista, ele não faz parte da primeira reação. Então, aqui na estequiometria, ele vai ficar como zero. Então, aqui a gente está dizendo para o coco, qualquer um tolueno reage com o hidrogênio, dando um metano mais um benzeno. Como a gente vai, depois, possivelmente usar um reator de equilíbrio, um reator de conversão fixa, aliás, isto aqui já é suficiente, não precisa informar a cinética da reação, porque no reator de conversão fixa, ele não faz uso da cinética. Em outros reatores, que a gente vai ver depois, como, por exemplo, o CSTR e o PFR, daí seria necessário entrar aqui com a cinética da reação. Então, para o reator de conversão fixa, é necessário apenas a cinética e informar a fase da reação. Neste caso, aqui, é uma reação em fase vapor. E, se houvesse somente essa reação aqui, eu já ia dar OK. Como tem uma segunda reação, então, eu vou clicar aqui em criar, novamente, para criar a segunda reação. Chamo ela de RX2. A segunda reação, então, é essa aqui, 2 benzeno, dando 1H₂ mais 1 de fenil. Então, é 2 benzeno. Benzeno é reagente, dando 1H₂, 1H₂ mais 1 de fenil. E, no caso da segunda reação, o metano não faz parte dela e nem o tolueno. Então, por isso que os coeficientes tequiométricos deles vão ficar zero. E a reação também, hein, na fase vapor. E agora, daí OK. Posso confirmar aqui se está tudo OK. Reação 1, reação 2, os componentes, está tudo OK. Vou salvar esse aqui, antes que dá algum pepino aqui no computador e eu perca o que eu estou fazendo. Então, vou criar aqui a corrente de entrada. Vou colocar aqui valores quaisquer, 1H₃ₙ, 300 graus Celsius. Entrar aqui com as frações, então, do hidrogênio, metano, benzeno, tolueno e difenil. Vou colocar valores arbitrários aqui, sem a preocupação que sejam os valores corretos. Como a reação é 1 para 1, entre hidrogênio e tolueno, vou colocar aqui 0,5 de hidrogênio, 0 de metano, 0 de benzeno, 0,5 de tolueno. E aqui, 100 mols por segundo. Então, de fato, nessa pressão e nessa temperatura, de acordo com o pacote termodinâmico, a gente definiu aqui, está tudo na fase vapor, que é a fase que a reação vai acontecer. E vamos, então, acrescentar agora o reator. Como eu havia dito anteriormente, aqui a gente vai usar o reator de conversão fixa. O reator de conversão fixa é o reator mais simples que a gente tem. Quando eu seleciono o reator, ele pergunta se quer associar o pacote de reações HDA2, que foi o que eu criei, a essa operação unitária. A gente tem que dar OK, tem que dar IES aqui, senão a operação unitária não vai reconhecer o pacote de reações que a gente criou anteriormente. E, como eu estava dizendo, esse reator de conversão fixa, ele é um reator no qual a gente vai informar qual que é a conversão e o simulador, então, vai apenas simular para essa conversão que a gente fornecer nele. Isso acontece na prática, quando a gente tem um reator funcionando na indústria, que a gente já conhece a conversão que ele dá, e a gente quer apenas reproduzir essa conversão aqui no simulador junto com as outras operações unitárias. Uma outra necessidade é quando a gente quer calcular qual que é o volume que esse reator tem que ter para dar uma determinada conversão desejada. Daí, nesse caso, o reator de conversão fixa não serve, daí a gente tem que usar os outros reatores aqui, que aparecem aqui, que depois, possivelmente, a gente vai ver como que funciona, porque daí eu tenho que entrar com a cinética da reação, que vai ser o caso do CSTR e do PFR. E essas duas outras opções aqui, o reator de Gibbs e o reator de equilíbrio, eles servem apenas para calcular o equilíbrio termodinâmico em reações reversíveis. Então, em resumo, CSTR e PFR, esse aqui é o reator de mistura, esse aqui é o reator tubular, serve para a gente, dado um determinado volume, calcular a conversão. Aqui, a gente fornece a conversão e pronto, não interessa o volume. Depois, uma etapa posterior, é saber qual que é o volume do reator para se conseguir essa conversão que foi fixada aqui. E essas duas opções aqui servem para calcular o equilíbrio químico quando envolve reações reversíveis, que é o limite que a termodinâmica dá. Ou seja, para uma determinada pressão e uma determinada temperatura, e uma determinada composição, a termodinâmica diz qual que é a máxima conversão que pode ser atingida em uma reação. E essas duas opções vão servir exatamente para calcular isso. Então, colocado aqui o reator de conversão fixa, a gente tem que editá-lo aqui para... E aí Obrigado.